O Opinião Pernambuco está de volta com o tema, o que mudou com a reforma trabalhista. Participam Débora Tito, procuradora do Ministério Público do Trabalho, José Almeida de Queiroz, consultor jurídico da Fé Comércio Pernambuco, Carlos Veras, presidente da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Nós estamos disponibilizando também o número de WhatsApp e aí é importante que quando vocês mandarem a mensagem, coloquem o nome bem próximo, assim, para a gente poder visualizar mais rapidamente. E o número é 88307098, quem está vendo o programa pela internet, o Código de Pernambuco é 81. E vou passar logo a palavra para José Almeida, completar a sua fala sobre essa questão do negociado sobre o legislado e depois a gente entra nas perguntas. Eu gostaria de esclarecer que ele não tem um sentido assim amplo, generalizado, até porque o próprio artigo 611-A, ele norteia quais são as hipóteses de você ter essa possibilidade da empresa contratar diretamente com o empregado. Com relação a outro ponto que foi discutido de custeio, no caso dos trabalhadores, eu acredito que tenha sido mais sentido porque o desconto era feito em folha de pagamento, o empregador repassava 30 dias após o desconto, que era no mês de março. Mas já no caso do patronal, são emitidos guias no mês de janeiro, eram emitidas. E temos situações de inadimplência até da ordem de 80%. Então isso fez com que muitos segmentos começassem a pensar em alternativas de prestação de serviços para que pudessem efetivamente sobreviver. E nós temos muitos exemplos, eu dou um exemplo do sindicato e representante comercial, que hoje tem uma situação de caixa bem razoável, porque se preocupou, o representante comercial precisa de uma grande ferramenta que é o carro. Ele fez convênio com uma revenda dessa, em condições bem favoráveis, e a partir daí quem se associava ao sindicato teria essa possibilidade. E aí começou também a parte de desenvolvimento dos seus empregados, dos seus associados. Então tem que se buscar alternativa. Por exemplo, no caso da Fé Comércio, nós temos o Instituto Fé Comércio que promove eventos em uma série de atividades que fazem com que haja essa credibilidade em defesa, hoje mesmo, num grupo nosso, estava em Brasília para tentar derrubar exatamente esse veto do refis com relação à microempresa. Então significa realmente um trabalho que não vai depender só da contribuição sindical. Nós temos aqui uma pergunta de telespectador. Gostaria de saber, dos palestrantes, por que a reforma trabalhista retira dos sindicatos o direito de estar presente no ato da homologação de um trabalhador. Carlos? Esse é um dos pontos também, que tem algumas empresas, alguns bancos privados, que já estão querendo fazer a homologação do trabalhador dentro da empresa. Nós não recomendamos e não aceitamos, o sindicato não vai para dentro da empresa fazer homologação. Homologação é feita no sindicato. Essa é a recomendação para os trabalhadores, os nossos sindicatos filiados da CUT não aceitam de maneira alguma ter o trabalhador fazendo a homologação lá dentro da empresa. Como está essa questão? É, eu ia até brincar, né? Coitado, o trabalhador já perdeu o emprego, né? No momento da rescisão ele já não tem voz. Porque o grande medo do Ministério Público em particular é que várias dessas questões da reforma não estão chegando para a gente porque o empresário está fazendo dentro da empresa ainda, no curso do contrato de trabalho, e o trabalhador com medo de perder o emprego não denuncia. Nesse caso, tem que seguir realmente o conselho aqui da CUT e realmente está na rescisão dizer não, não vou fazer aqui não. E se for assinar, porque às vezes o trabalhador está precisando do dinheiro da rescisão, prestar bem atenção como está escrito, porque não pode ser uma quitação geral. Se tiver escrito quitação geral, ele não assine, ele pode se recusar a assinar. E se o empresário estiver naquele, eu dou o seu dinheiro agora, não, 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 ele já sai direto e vai fazer uma denúncia. Porque às vezes o trabalhador está tão necessitado de dinheiro que na rescisão vem dois, três mil, aí ele assina com a quitação geral, mas se ele souber que não tem quitação geral, ele já perdeu o emprego, ele vai direto fazer uma denúncia no Ministério Público. Outra pergunta de Roberto, com essa reforma trabalhista, os mais prejudicados foram os vigilantes, por quê? Não, não só os vigilantes, todos os trabalhadores, mas os vigilantes estão agora na onda, inclusive no processo de demissão, muito grande. Então, não só os vigilantes, como o conjunto dos demais trabalhadores. Agora, os vigilantes têm uma particularidade, porque também muitos terceirizados, né? Os terceirizados já sofrem bastante, e agora com a reforma, mais do que nunca, né? Por isso que eles estão nesse processo de sofrimento aí também. É, eu recebi alguns denúncios em relação a vigilantes, porque é o seguinte, a convenção coletiva deles, 12 por 36, era mais benéfica do que a reforma. Aí, eles estão aproveitando o que a reforma está dizendo para tirar os intervalos intra-jornada. Então, esses vigilantes, é bom que eles, de forma sigilosa, totalmente anônimas, denunciem no Ministério Público, porque não pode a reforma se sobrepor ao que a convenção coletiva diz que é mais benéfica. Inclusive, eu já prestei algumas consultorias, não, já conselhos até de prédios, do meu prédio e de outros prédios. Não façam isso, não cortem. Dava uma perda de cerca de 112 reais por mês, de acordo com o que eles estavam fazendo, com base no texto da reforma e com base na convenção coletiva. Eu peço que essa pessoa, de forma sigilosa, denuncie qual é a entidade, qual é o condomínio, qual é o edifício que está fazendo isso, porque não pode ter retrocesso. O Alexandre, ele faz a seguinte colocação, os trabalhadores estão com medo de colocar a empresa na justiça por medo de ter que pagar a empresa. E já tivemos alguns casos, aqui no Brasil, de trabalhadores que entraram na justiça e a coisa veio no sentido contrário. É aquilo que a gente estava falando, mais um pacotinho, mais uma medida, porque se ele perder, ele paga as custas. Não, para mim, esse era justamente o intuito, é dizer que diminuiu ações na justiça do trabalho. É igual dizer que diminuiu a corrupção no Brasil. Não vão mais investigar, vai diminuir. Então, está diminuindo por quê? Porque o trabalhador está com medo de entrar. Exatamente. Então, os dados que vão ser apresentados, provavelmente por esse governo temerário, desculpa, o trocadilho, é que realmente vai haver uma diminuição, mas porque está sendo feito de forma a amedrontar o trabalhador. E aí, conto com o sindicato dos dois lados para fazer essas campanhas que eles não tenham medo, que contratem os advogados, que entrem-se com suas ações, porque 70% das ações são verbas incontrovérsias, não são o que esses maus políticos falam. Triplicou o assédio moral, né? É, vamos lá. Mas eu gostaria de esclarecer que a questão da homologação, voltando à pergunta da homologação, eu entendo e nós até orientamos que é importante que permaneça a homologação no sindicato. Você imagina, no momento que começa a ser nome da empresa, poder gerar dúvidas e essa dúvida levar a um passivo trabalhista. E, às vezes, eu vou mais dizendo assim, no momento que você deixa de homologar no sindicato, é esse mesmo sindicato dos trabalhadores que você vai procurar daqui a um ano para tentar fazer a quitação daquele passivo, naquelas relações, tem essa possibilidade. Então, se não há essa relação de que ele possa pelo menos fazer a homologação, como é que você vai ter dele ser partícipe de você para fazer esse processo? Então, e a questão também conceitual, porque a maioria das grandes empresas que eu tenho conversado, principalmente as grandes empresas que tem em todo o Brasil, ela continua normalmente fazendo a homologação do sindicato. Ainda ontem, eu estava com o Carlos Santana, presidente do sindicato de supermercados e Carlos disse, normalmente, então, continuam fazendo a homologação do sindicato. Tem uma pergunta aqui do Ivan, ele pergunta, com a reforma trabalhista, como fica a situação dos servidores seletistas que trabalham em empresas públicas? Olha, os servidores seletistas, em tese, eles não estão sendo tão atingidos porque o serviço público tem blindado mais. O problema é que, antes da reforma, algumas empresas públicas e algumas sociedades de economia mista já estavam sendo sucateadas. A exemplo dos Correios. Então, como eu não sei qual é a situação da empresa pública dele, pode ser que ele não sofra nada com a CLT, mas, politicamente, de bastidores políticos já esteja havendo uma diminuição de orçamento, como é evidente que estava acontecendo com os Correios, para justificar a privatização, etc., coisas que não é a pauta hoje aqui. Mas eu diria para o Ivan, acho que foi esse o nome, que ele denuncie de forma sigilosa e anônima também, porque é importante que a gente tenha o conhecimento dessas coisas que estão acontecendo. Porque fica parecendo que não está acontecendo nada com a reforma trabalhista, porque não está chegando aos olhos do Ministério Público. É uma pergunta aqui de Maria Auxiliadora. Ela disse que é de Jaboatão e gostaria de saber se a tão propagandeada reforma trabalhista gerou os empregos que foram prometidos. Ao contrário, tem gerado desemprego, demissões, adoecimento. Hoje, uma das doenças, um dos maiores índices nos trabalhadores é a depressão, pelo assédio moral, pelo medo de perder o emprego. Então, é uma doença gravíssima hoje no mundo do trabalho. E, tratando do serviço público, tem a terceirização sem limite, inclusive, para o serviço público. É uma precarização total das relações de trabalho. Carlos, todas essas questões que estão sendo levantadas aqui, a gente falou sobre elas quando a reforma ainda estava em curso. Então, é meio que uma morte anunciada. A crônica da morte anunciada. Avisamos, avisamos bem antes. Infelizmente, faz uns dois anos que a gente anuncia que ia chegar lá. Eu sabia que acontecesse, né? Bom, parabéns pelo programa de hoje. Quero escutar opiniões sobre o ponto da reforma do negociado sobre o legislado, que a gente já falou. E também quero saber sobre a trabalhadora lactante trabalhar em ambientes insalubres. Liana Araújo, do Recife. Se a medida provisória for convertida em decreto, ela não vai precisar desse absurdo, porque a medida provisória veio lá na parte da insalubridade, da lactante e desfez o que a reforma disse. Se dia 23 cair, como realmente eu acho que vai cair, é inconstitucional. É inconstitucional você dizer que um lactante vai trabalhar em ambiente insalubre. Mas qual é a dificuldade? Tem que chegar no advogado, no sindicato ou no Ministério Público. Essa gestante, essa lactante, ela tem que denunciar a situação dela, senão ela pode correr riscos à saúde e à saúde do bebê. Então, se a medida provisória for substituída por um decreto, essa situação está resolvida. Se não for, ela tem que denunciar. César Braga pergunta o seguinte, diz que, pergunta a representante da Fecomércio e da CUT, com o fim da contribuição sindical obrigatória, quais alternativas que os sindicatos podem oferecer para representar adequadamente seus representantes? Bom, nós já fizemos a colocação, ele tem que começar a pensar se é um sindicato-empresa. Ele tem que apenas não representar. Ele tem que ter a capacidade de mostrar ao seu representado de que ele poderá proporcionar oportunidades, não só para o desenvolvimento, mas também em relação à defesa dos seus interesses, para que haja um atrativo, não é? De que ele possa contribuir. E poderá realmente ser gerado outros tipos de contribuição, porque, na verdade, se discute muito a questão em relação ao trabalhador. Com relação ao patronal, não há nenhuma discordância de você, numa Assembleia patronal, estabelecer uma contribuição tipo negocial ou coisa parecida, mas não há essa dificuldade. E também não há questionamento com relação a isso. É engraçado, Valdeia, que nesse período que a gente se colocou contra a reforma trabalhista, colocavam que a CUT era contra a reforma trabalhista por conta do imposto sindical. É princípio de fundação da CUT, contrário ao imposto compulsório. Nós sempre defendemos que os trabalhadores, em Assembleia, têm que decidir quanto, como e para quem vai estar contribuindo. Então, vários sindicatos nossos sempre sobreviveram sem o imposto sindical. Mas ele é importante, inclusive, para os sindicatos da iniciativa privada, porque muitos trabalhadores não conseguem se sindicalizar porque a empresa demite. Há esse processo de perseguição. Agora, como é que nossos sindicatos têm sobrevivido? Através da contribuição individual do trabalhador, da mensalidade, da contribuição dele, dele se associar ao sindicato. Se todos os trabalhadores fossem sócios, nós não precisaríamos do imposto sindical, dessa contribuição. Mas muitos não são sócios exatamente por conta da perseguição que é feita por parte das empresas. Mozart de Carpina fala o seguinte, a divulgação da reforma previdenciária foi o boi de piranha e a trabalhista foi a boiada. O interesse era apoiar essa aberração contra os trabalhadores. É uma opinião que ele faz aqui. E tem também uma outra pergunta. Vocês concordam que a reforma trabalhista traria bons resultados se o empregado tivesse uma assessoria prévia em atendimento pelos setores responsáveis? Uma forma de educar quem não sabe dos seus direitos? O que vemos hoje? Várias, são muitas pessoas alienadas perante a antiga reforma, ainda mais frente às novas mudanças. Sou Bergson Alves, do bairro das Graças Recife. Alguém quer comentar? Essa reforma, não. Existem inúmeros projetos de lei tentando modernizar a CLT, falando que a CLT é velhinha, de 75 anos, etc. Inclusive, agora, 1º de maio, a rede de proteção vai apresentar, junto com o Senado, uma opção. A gente critica tanto a reforma, então me diga aí qual é a opção. Dia 1º de maio a gente vai apresentar e vai vir via Senado. Um dos senadores vai apresentar essa medida. Então, essa reforma, não. Essa reforma, já na justificativa, ela fala que o intuito é gerar lucro. E o direito do trabalho não é para gerar lucro. O direito do trabalho é regido pelo princípio da proteção. Ele nasceu lá na Inglaterra, na Revolução Industrial, para dizer que o trabalhador que não tem, que é hipossuficiente economicamente, ele vai ter uma superioridade jurídica. Então, é um princípio. Não é da cabeça do procurador, de quem é de esquerda ou de quem... Não é isso. Então, só você ler a justificativa dessa reforma, a resposta é não essa reforma. A legislação precisa, sim, de mudanças, mas não essa. É, tem uma pessoa que... Eu gostaria de comentar com relação a esse aspecto. Você veja, logo depois também da edição da reforma, começou o senador Paim, começou a liderar um grupo de trabalho exatamente com esse objetivo. Parece até a forma como ele está sendo construído, envolvendo a procuradoria e vários segmentos, que, de repente, me parece até uma luz no fim do túnel de ter um código do trabalho. Você pode ser o trabalhador mais inteligente, mais bem assessorado, mais bem informado, mas com essa reforma você só tem a perder. Tem uma pergunta aqui, a pessoa não quis se identificar, porque é meio delicado, que ela coloca. Ela diz, meu patrão alegou que poderia baixar salário. Isso pode? Me chamo... Aliás, ela fala. Me chamo Ana. Meu patrão alegou que, com a nova lei, ele poderia baixar salário por hora trabalhada. Não, não pode. Redução salarial é o... A única coisa que a Constituição diz é que pode haver redução salarial, se houver redução de jornada e, mesmo assim, com o apoio do sindicato por convenção e acordo coletivo. Então, não pode, de jeito nenhum, baixar o salário. Se baixar, por favor, denuncie. Certo. E não pode substituir ela e contratar ela de novo por intermitente, porque está na quarentena da reforma. Mas ele pode contratar ela por uma terceirizada? Pode. Se demite ela, né? Ele demite ela e contrata uma terceirizada e a terceirizada contrata ela. Ele tem um leque de fraudes. Eu espero que o empregador não esteja assistindo, porque ele tem um leque de fraudes. Certo. Porque ele pode escolher. Tem uma frase aqui. Boa noite. Doutora, resumindo, resumindo tudo, o trabalhador se lascou. Ele não usou a palavra que se lascou. Não, porque o Ministério Público tem um sindicato. Ele usou a palavra mais pesada ainda, entendeu? Eu estou substituindo aqui. E o sindicato patrulhado é sério. Nós estamos aqui exatamente para defendê-los. Onde eu vou digo, vamos contar com os rebeldes. A história do feminismo, do direito das minorias, é tudo rebelde. Então, nessa história ruim que a gente está agora, seja um rebelde, denuncie, não aceite. Agora, lógico, se for o próprio trabalhador denunciar, ele vai ser demitido. Então, é para isso que o Ministério Público está aqui mesmo, para despersonalizar. Então, realmente, a situação do trabalhador é terrível, mas a gente tem que ser rebelde e não aceitar. Mas o patronal não quer entrar nesse tribunal de acusação, de ser acusado. Então, se a gente continue acusando o governo, o patronal tem responsabilidade social. Está certo, realmente. Obrigado pela sua participação. Carlos? Eu que agradeço a participação, Valdir. E a nossa função é defender o trabalhador. Vamos continuar na luta defendendo os trabalhadores contra qualquer processo de retirada de direito. Então, não concordar com essas reformas é um ato de desobediência civil. E vamos desobedecer e não vamos aceitar nada que venha para retirar os direitos da classe trabalhadora. Vou considerar aqui a sua última fala. Foi uma fala de fechamento, Débora. Quer dizer mais alguma coisa ainda? Só para dizer que para o Ministério Público não é desobediência civil. Inclusive, não é uma posição minha como procuradora dizer, ó, aqui eu estou dizendo como procuradora Débora Tito. Independência funcional. Não. O Procurador-Geral do Trabalho já se declarou contra a reforma trabalhista em toda a carreira do Ministério Público. Então, nesse ponto aqui não é desobediência civil, não. A gente tem a vida já da instituição das convenções da OIT. Tá bem. Obrigado Débora, obrigado Zé Almeida, obrigado Carlos Vérez, obrigado a vocês que nos acompanharam. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. A todos uma boa noite e até o próximo. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. Até a próxima. Obrigado.